A hora que eu tava no serviço, cara, mas você nem trabalha, Plinio. Seu cu. Comprei até um headset novo. Nem trabalha, Plinio. Só a bundinha. Para de mentir, mano. Minha é feio. Peguei um jogo de seis aqui, tenho duas jogo de seis. O que? Tem o que? Tem o maluco aqui, cara. Qual é essa B de maluco? Ela é essa B de Júpiter, irmão. Reloading. Reloading. Pronto. Ah, mano, o cara pegou minha Júpiter. É deixado, mano, no chão, hein? Então, o cara roubou. Ficou antes de mim. Roubou a Júpiter do parceiro. Abre o fogo! Vem, malucão. Vai, malucão. O cara manda duas horas da tarde, eu vou jogar lá o freno. Era eu que tava jogando, mano. Reloading. Tem dois na frente aí. Nossa, só tiro de doze. Acertei só uma. O que é isso? O robô conseguiu, rapá? O Ali é bem dessas aí. Ali. Boa de roubar aqui. Você é louco que partida fredética, meu irmão. Ai, caralho. Tá doido, Fih. Eu nunca me esqueço. É, galerinha. Mano, não sei por que, mano. Deixa eu ver o negócio. Tem gente aqui? Não, mas... Estava com uma Fih. É, minha live... Minha live dá... Que tem uma pessoa, mas tem muito mais de uma pessoa assistindo, mano. Ah, buga, buga. É bug. Tem mesmo. É sim, man, man. Ai, ai. O prigão é muito bom, mano. Pronto, achei a Júpiter C6. Reloading. Vamos pilar. Pra... 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 Pra briga. Pra treta. Já tô indo. Ué, cê tá indo por onde, doido? Pra... Pra treta, irmão. Aqui tem um monte de cara. Anão branco. E ainda tem o escudinho pra nós. Survival, Ronos. Não, melhorou. Tudo stop. Tô firmei, mas nem tanto, né? Balaçada. Eu não vi o nome, porra. Vou pular aqui, anotropolezinho, pra chegar na rata. Já escuta, assim, não escudo nenhuma. Mano, aqui é um lugar de... Mano, aqui é um lugar de... Aqui é um lugar com o quê? Tem loot adoidado, mano. Tem. Sou pra... Calma aí que eu já venho, galera. Vou comer. Ah, não. Ó o migué dele, pra não jogar. Olha. Nunca mais vai voltar. Ó o migué dele, pra não jogar. Ah, cadê os caras, cara? O lugar fica andando, cara. Matar os malucos. Ah, aqui não vai ter ninguém, não. Aqui é difícil ter alguém. Então, vamos vazar. Aqui é difícil ter, né? Não. Quem na hora aqui cai, mas depois é meio difícil, ó. Mas ninguém luteu aqui. Não foi luteado aqui, não, ali. Tô ouvindo tiro. Os caras tão tretando aqui, truto, ó. Já vi, já vi, já vi. Lutas de velocidade, relado, coming up. Já tá, tá ajustado. Já. Meu Deus. Ei, eu tenho anjo. Caraca, que bala, meu irmão. Matou? Vou lá, irmão, a bala. Tô correndo pra água. Restorando shield. Suplemento enroute. Aparece o fogo. Reloadando, eu tô indo. Aparece o fogo. Comece a aliviar o fogo. Tem hora de voar. Matou? Não. Cadê tá agachadinho nessa casa? Olha. Já meteu ali o pé. A gente pegar fantasma. Ai, tomei, falei? Ele, ele, ele. Tá na casa aí. O cara é burro, né, mano? Não, mas nada bom. Tá muito longe dessa zona, gurizada. Não é, vai lascar. Bom, não é vazar. Dê-me o meu dedo. Não sei vocês, mas eu vou pegar esses coletes aqui ainda, antes de sair. Vai pegar tudo. Pô, ninguém mais joga. 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 Fortnite. Fortnite. Nunca na vida. Ficou de Fortnite, mano. Na real, o nome dele... Ó, aqui, um cara aqui. Roubei também ele? Não, não. Será que eu errei os primeiros? Mas pegou miado. Tem que ser sincero. Qual é jeito de desmerecer os outros, amor? Sendo sincero, galera. Ó, lá na frente. Ai, tem um squad aqui. Caraca, véi. Miado. Squad fechado, doido. Bonos de survival. Responderes desabiliados. Usando o medkit. Agora eu tô dependendo de vocês, hein? Que desgraçado. O que não deu? O que não deu? Desculpa, eu deixei vocês agora. Oh, meu Deus. Acabou a bala. Salve o parceiro, salve o parceiro. Primeiro. O que eu estou fazendo, alguém? Eu nunca pensava que eu tinha em mim. Desculpa. Traz o ar. Não há ninguém mais? Finaliza esse sapato aí. Eu já vi nada. Eu tenho que ter figuras que estão na terra. Eu tô caindo, hein? Salve eu lá, salve eu lá. Valeu. Antes que não dá tempo, salva a nós. Ah, vai, já. Salve o parceiro, cara. Eu sou pro prebo, gente. Eu tenho um cara aqui. Boa, boa. Boa, boa. Jesus, shh. Eu não vou estar escutando. Tem gente vindo. Tem gente vindo. Boa. Aí tem mais um, tem mais um, tem mais um. Aí, olha, caríssimo, ó. Já salva nós, salva nós, então não vai dar tempo. Tô me atirando aqui também. Calma. Eu roubei os teus kits, eu vou devolver ele. Calma aí. Aí, o cara lá na frente. Salve aí, salve aí. Olha, aqui eu vou jogar os kits. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem também. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Kit. Restorando, sim. Tem um 1x aqui. Salva, olha o Zoola, cara. Estou sob ataca. Tem um 1x aqui. É 15 segundos. Salvar, mano. Tem gente lá do outro lado. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Dá sim, se ativer o kit. Ah. Ah, se alguém dá ajuda aí, pelo menos. Ah. Help me. Não tem como erguer, cara. Safe? Tá como, só safe. Caraca, esse cara é um abasso. É, bateu, mano. Só tô batendo aqui. Você vai ficar fazendo live, né, ó? Realmente. Matei. Então, eu já vou já arrumar aqui pra dar o chigankar. Possible. Matei. Vai ter que sair daí. Ah, o cara tá à frente, mano. Na esquerda. Eu vou lutear aqui. Pega a moto e passa. Vou lutear aqui. Vou pegar a moto e passar. O cara tá à frente. Não vai ter que sair. Pega a moto e passa. Tá, tá. Meu Deus. Ele vai ter que sair. Já usei. Vou honrar vocês, rapaziada. Calma. É o que queremos. Um minutinho já bateu aqui, meu parceiro. Pô, se me cercarem, tem eu e pelo menos mais dois squad, mano. Tem oito pessoas vivas. Pô, faltam duas pessoas só, eu acho, pra me dar o raid certo. Meu Deus, eu continuo tirando bater aqui. É, por hoje chega. Tô com algum fim. Amanhã estamos a... O negócio é deixar os caras... Tem cinco pessoas vivas ainda. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá lá, pô. O outro... Não, tem uma partida aí que sobrou eu e mais cinco. Ganhei. Opa, tem lá, ó. Não adianta tirar. Não, deixa lá. Quem tá aí na crau aí manda um salve aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Só pra ajudar, tá ligando. Meu Deus. No drop. Ferrou. Tá cercado. Eu tô bem no meio dos dois, mano. Deixar esse cara passar, pegar ele e costa. Se ele vier por aqui. Ou eu tentar pegar as costas dele. Por aqui. Você tá só te esperando, é dois, viu? É, é... É um squad, ele tem três. Pelo menos. Eu vi um aqui na direita ali também. Tenta rodear, tenta rodear. É por aqui, irmão, que dá só. Não, mano. Não, não. Tenta pros lados. Por trás dá, por trás dá. Pode ir, vai de boa. Vai pegar só um pouquinho de dano só. Um pouquinho nada já vai fechar. Vai dar tempo, dá tempo. Só vai. Ó. Embalando, velho. Daí. Pronto. Pega esse carro e vaza, mano. Mas vaza... Ai, caralho. Pô, boa. Pega o carro e vaza. Pega o carro e vaza. Não, não, não. Eu sou louco, eu sou louco. Finaliza, finaliza, finaliza. Eu sou louco. Ó, entrou no gás, já era. Deixa bater o gás nela que não vai sair mais não. Vai sair mais não. Pega o carro, vaza aí, doido. Sai correndo igual vaza. Já bati uma horinha de live por hoje. É nóis, família. Amanhã estamos aí no mesmo horário. Tá sem vida, doido. Dá um ride aí pro Manu Junior. Vai todo mundo lá e dá um salve. Vaza aí. Essa zona tá muito forte, cara. Tá maluco. Tem cara ali? Não. Acabou meus loot, mano. Minha vida. Tem vida, tem vida. Você vai morrer, doido. Vou pegar a vida, irmão. Tem vida? Tem. Eu tava sem. Valeu aí quem veio pelo alheio. Tamo junto, rapaziada. Vou ganhar isso daqui ainda, mano. Confia? Confio, confio. Opa, tá ali. Já sobrou um. Tá aqui, ó. Essa merda ia ficar invisível. É uma fantasma. Você não tem poder? Essa merda aqui é uma merda. Vamos! Vai, é muito pica, mano. Boa. Falei, mano. Falei que dá pra ganhar isso daqui ainda. Tem que carregar o alheio toda hora. É difícil, mano. Você até acostumou. É difícil, mano, carregar o alheio toda hora. Você acha que é fácil colocar o alheio na mochila? Tá aqui é samba. Eu acho que vai ter muito protesters com piedade aqui também. Nós te Fernandes vượar mais Зara. Uma vez maisời, não esqueça de se ver outro. É umantly